Aju já serilhinha, ô beleza, aguarda sirilhinha, ô beleza, ô beleza, graça da delha, que Deus da questions, graça, ô boa. Aju já serilhinha, ô ba, ô boa. Aju já serilhinha, ô ba, Se não te derrubar uma latinha, eu peço a sequinha, a minha sequinha, opa, a minha sequinha, opa, a minha sequinha, opa, a minha sequinha, opa. A minha sequinha, opa. A minha sequinha, opa, 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 a minha sequinha, opa. a gingaceguinha a gingaceguinha Não precisa ainda da estátua ali, sabe o que é? Não, que era turista Opa! O meu ouvido, aí ficou assim Opa! 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 Ajuda a ceguinha, opa, ajuda a ceguinha, opa, ajuda a ceguinha, opa, ajuda a ceguinha, que não te dê uma notinha, pode ser uma notinha, que não te dê uma notinha, que eu quis estar ceguinha, o beleza, eu tava ensino? Ajuda a ceguinha, opa, 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 ajuda Obrigado.